Josibala E você vai se apaixonar E tu, 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 papá E tu, 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 papá Bota a cabeça na moita e vira raba Para cá E tu, tu, papá E tu, tu, tu E bota a cabeça na moita e vira um gol de para lá Ei, foi moral, viu? Você botou o lançamento a tocar, homem Essa era o culto Cadê João de H? Tá vindo em gasolina hoje, tá? E você vai se amarrar Mas é direto na zaraba e você vai se apaixonar E tu, 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 papá E tu, 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 papá Vai bota a cabeça na moita e vira raba Para cá E tu, 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 papá E tu, 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 papá Vai bota a cabeça Vai, tu, menino Mas se você quer aprender, então vou me ensinar É só E a gente vai começar E tu, 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 papá E tu, 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 papá E bota a cabeça E bota o mago pra mais E tu, 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 papá Dá certo? O mago que importou essa música, viu? Tchau Vai, tchau Segura ela aí Põe-te e bota o gol de faralá E tu, 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 papá E tu, 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 tu E bota Se você quer aprender, aumenta em todo lugar, viu? E da zaraba e você vai se apaixonar E tu, 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 papá E tu, 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 papá Abota a cabeça na moita e vira raba Para cá E tu, 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 papá E tu, 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 tu E bota a cabeça na moita e vira um gol de faralá Ei, foi moral, viu?